Um piloto militar morreu nesta terça-feira e outros dois ficaram feridos após seu avião de acrobacias se chocar com outro aparelho em pleno ar durante exercícios na cidade de Bangalore, no sul da Índia. O acidente aconteceu por volta de meio-dia perto de um aeroporto militar no norte de Bangalore entre dois aviões de treinamento tipo ROC pertencentes a uma equipe de exibição, voando umas sobre as outras antes de se chocar e perder o controle. O acidente aconteceu durante os treinamentos para a inauguração que aconteceria amanhã da Feira Aeroespacial Aeroíndia, onde as forças aéreas indianas fariam demonstrações acrobáticas.